E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui da Uclã, pra poder reagir aí a nova música da gravadora e é da Jô, tá ligado? A gente tem aqui, me liga, produção Lip, é Lip, Lip Beats, é isso mesmo, oficial music video. Vamos ver como é que tá essa parada, indo aqui pro modo de react, quando você se inscreve nesse canal gostosíssimo e deixa o seu like. Tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma, então conto com você, baixa um pouquinho. se inscreva no canal e qualquer coisa que for comprar na Amazon, usa o link na descrição, isso acaba ajudando demais a gente, se for através do meu link, beleza? Então, vamos lá. 3, 2, 1... Ó, a realidade da mulherada é essa aqui, ó. Em españa, pôr, física, nãoaten na brincadeira... imp meninas, nãoaten na b nada da m, nãoaten na lolasпод! Conven u, certeza! Eu pego de rapaz com cerveja!! Em españa E eu caí papo de malandro Jatando e se corre Emiliano E teus amiguinhos me ligando Disparando os ticos como Rambo Disparando os ticos como Rambo Vem tentar peitar, que eu sei que tu não aguenta Só faixa arrasar, sabe que a chapa esquenta Cê vai se queimar, que eu tô hot igual pimenta Joga mais graná, que por ela eu tô sedenta Deixa ela rebolar, deixa ela vai sentar Estourar o chão, nós que vai bancar Deixa ela rebolar, deixa ela vai sentar Estourar o chão, nós que vai bancar Passa da hora me ligar, levanta a toça pra cima Gosta quando eu rocinar Ah, aí, na hora desse bicho, cuzão Passa da hora me ligar, levanta a toça pra cima Gosta quando é rocina pica Ele fala que eu sou bandida Tô jogando na cora, ele tá ficando sem Pede pausa pra respira Nunca mais se vai duvida Vem toda na hora do x Diz que me odeia, mas sabe que eu sou seu rap Quanto vocês falam, falam mais, minha bunda é três Deixa ela rebolar, deixa ela vai sentar Estourar o chão, nós que vai bancar Deixa ela rebolar, deixa ela vai sentar Estourar o chão, nós que vai bancar Passa da hora me ligar, levanta a toça pra cima Gosta quando é rocina pica Ele fala que eu sou bandida Passa da hora me ligar, levanta a toça pra cima Gosta quando é rocina pica Ele fala que eu sou bandida Ok, ok Ok, ok Ok, ok O beat do Leap Beats Mixagem E masterização do Leap Beats Tá ligado? Direção e câmera T-Pires Tem a edição aqui do Look BXD E tem o Steel Willis Araújo E Stalin E Lanvalhos E maquiadora e Lanvalhos também Parabéns aí Parabéns aí pelo clipão Pela música, lançamento bravíssimo Galera, dá um insulto Esse som ainda não tá batendo Do jeito que tinha que tá batendo O bagulho tá muito bom Link na descrição, obviamente, de todas as músicas Que eu reajo aqui E que pancada, você tá maluco Foda, curti demais O que você achou dessa música O que você achou da minha reação E qual o próximo eu devo trazer aqui no canal Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Principalmente até aqui Vocês são incríveis e maravilhosos Eu vou responder vocês nos comentários, beleza? Muito trabalho Tem que trabalhar fora Tem que trabalhar no YouTube E a gente tá tentando Fazer esse sonho aqui acontecer Então ajuda nós aí Se inscreve aí, não custa nada Beijo na bunda, galera Até a próxima Dá like, compartilha Vocês são incríveis e maravilhosos Valeu e tchau, tchau